Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui neste canal maravilhoso. Sabrina Ensina Saber o Zero e hoje eu vou ensinar umas ferramentas, aliás, eu vou ensinar duas ferramentas. Eu vou ensinar uma ferramenta muito boa que você pode fazer para resolver um problema com outra ferramenta. É um jeito de você documentar os posts do seu blog em uma planilha do Excel ou do Google Sheets. No caso aqui, eu vou ensinar no Google Planilhas e não no Excel, que dá meio que na mesma. Agora, se você falar, ah, eu não tenho site, eu não tenho blog, eu vou sair. Fica aqui, na verdade, porque eu vou ensinar umas coisas na planilha que qualquer pessoa pode utilizar, que facilita pra caramba a vida e que é muito interessante. Eu vou ensinar como você apaga e edita palavras de uma vez só, sem precisar ir em várias, assim, sabe? Para você limpar a sua planilha, para você organizar a sua planilha, fazer congelamento do título da sua planilha para você conseguir, na hora que você descer, deixar ela, continuar vendo o título e do que se trata aquela informação que você está vendo embaixo. Eu vou ensinar você a fazer várias coisas na sua planilha. Então, mesmo que você não tenha blog, pelo menos passa para frente ali na parte da aula que eu entro na planilha, que com certeza você vai aprender alguma coisa muito interessante. Mas, neste caso, eu sei porque eu quero ensinar vocês a documentar os posts que tem do blog do WordPress para uma planilha. É uma coisa que não tem lá. A não ser que você pegue um plugin, mas eu vou ensinar a fazer sem plugin, na raça mesmo, vai ficar tudo certo e rapidinho. E aí você consegue, depois, continuar fazendo essa documentação dia a dia. E o mais legal é que você consegue, também, levar os seus links juntos, que aí, através da sua planilha, você consegue acessar, depois, o blog. Você consegue perceber se ele continua atualizado ou não, né? E aí, essa parte de dar uma melhorada aí nessa planilha fica para a próxima aula, porque essa aula vai ficar muito longa, né? Então, vamos, sem mais delongas, vamos para a aula. E por que eu estou ensinando isso? Porque já me perguntaram várias vezes isso, e eu acho que essas coisas são muito importantes a gente manter o nosso site, o nosso blog, a nossa casa digital organizada. Se a gente organiza a nossa casa, a gente também tem que organizar a nossa casa digital, porque, senão, depois, a gente fica ali todos perdidos dentro do próprio conteúdo, sem saber o que fazer, sem saber como organizar. E, dessa forma, você vai conseguir se manter organizado e no controle da situação, o que é importante. Eu, por exemplo, que nesse portal tenho ali acesso, que eu publico as aulas e, às vezes, eu coloco acesso só para os alunos e, depois, eu coloco. Com essa planilha, é muito importante eu ter esse controle. E a mesma coisa, na hora de arrumar o SEO ou na hora de mudar o metadata, essas coisas todas aí são muito importantes na hora que a gente está trabalhando com o digital. E a planilha, gente, usem as planilhas, usem os documentos do Google Drive, porque eles são muito bons. Eu não uso o Office há muito tempo e, hoje, eu já até conversei com amigos que usam o Excel, que acham que, hoje, essa ferramenta do Google está até melhor do que o Excel. Porque ele vai se atualizando, ele está online, você não precisa baixar e você tem ali muito espaço para você utilizar no seu Google Drive. Então, meu conselho é, use o Google Planilhas, que isso é muito bom mesmo. Mas, então, agora, sem mais delongas, nós vamos para a aula. Só que, antes disso, eu já te peço para você seguir, se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo. Se você estiver assistindo pelo portal, vai até embaixo dessa aula e deixe estrelinhas para saber se você gostou dessa aula. Se você for aluno, deixe seu comentário também no portal. Se você for aluno e estiver logado, você pode comentar. E, se você não for aluno, eu te convido para conhecer o Poder das Ferramentas Digitais, onde essas aulas aqui que vocês assistem é só com o Dia do Iceberg. Lá dentro do Poder das Ferramentas Digitais tem muita aula, muita coisa para você aprender a trabalhar com o digital, mexer com as tecnologias, ter muito mais familiaridade com as tecnologias. E vai desde o iniciante até o super avançado. Então, não vem falar que não é para você, porque se você está assistindo esse vídeo, é porque você já mexe com a tecnologia. Então, se você quiser masterizar, trabalhar com a tecnologia, vem para o Poder das Ferramentas Digitais, que eu te dou a mão e te ensino a ficar muito mais familiar aí com as tecnologias digitais. Então, vamos lá, pessoal, para mais uma aula daquelas marotinhas. Essa já é para mais avançadinho, vamos dizer assim, né? Opa! Pessoal mais avançadinho. Só que você que é iniciante, isso aqui você tinha que saber também, porque você tinha que ter site. Estou perdoando, mas se você quiser, já sabe. Vem para cá para o Poder das Ferramentas Digitais e comece a aprender. O que eu vou te ensinar nessa aula? Primeiro, eu vou te ensinar duas coisas. Eu vou te ensinar a organizar os seus posts neste momento, porque é muito importante. Então, a gente está aqui nos posts, né? E esses são os posts do Poder das Ferramentas Digitais com aulas, enfim. Os posts que estão aqui são os que estão hoje online, né? O que nós vamos fazer, então? Eu vou pegar e vou te mostrar como que eu vou... A gente precisa manter organizados esses posts, porque vai chegar uma hora que a gente vai ter mais de mil aqui e a gente precisa ter uma certa organização até para fazer a nossa atualizações, porque as ferramentas atualizam, né? Então, é interessante a gente ter essas atualizações, fazer essas atualizações e ter esse acompanhamento, né? Então, agora, o que nós vamos fazer? Bom, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é... Ignorem aqui o fato do meu SEO estar laranja. Esses últimos dias está tanta loucura, eu ainda vou arrumar isso aqui. A legibilidade eu não ligo tanto, mas o SEO eu tento deixar tudo verdinho. Às vezes eu consigo de cara, mas o que é importante é que eu estou colocando lá os conteúdos toda semana para manter vocês atualizados e depois eu vou arrumando os SEOs. Vou arrumar? Não sei. Vou, tá? Mas, enfim. Vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é isso aqui. A gente vem aqui em opções de tela, clica aqui e a gente vai pegar as opções de coisas que a gente quer que apareça aqui. O que eu quero que apareça no meu documento? Eu quero que apareça o autor, não, porque sou eu, então eu quero as categorias, as tags. Comentários, não, porque eu tiro os comentários, só deixo os meus alunos mesmo. A data. Pontuação de SEO, ok. Legibilidade, ok. É bom para depois eu ir lá na minha planilha atualizar isso. O título SEO eu posso colocar, tá? A metadescrição eu também posso colocar. A frase-chave também eu posso colocar, que eu acho interessante para quem faz com SEO. O que é a frase-chave? A frase das palavras-chave que as pessoas vão buscar aí para achar esse documento. Links internos de saída e links internos recebidos de conteúdo estrutural. Aí, o que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar e colocar aqui 50 número de itens por página. Se você tem um monte, se tem mais, tenta colocar o máximo. Às vezes, o seu servidor não vai exportar. Eu já coloquei, teve um serviço que eu fiz que eu consegui colocar mil. E ele suportou porque era um servidor bom, tá? E aí, a gente vai aplicar isso aqui, tá? Quando a gente aplica isso, o que acontece? A gente tem a visualização de todos os posts aqui agora, tá vendo? E todas aquelas informações que eu falei que eu queria colocar. Mas, eu não deixo isso aqui no dia a dia, porque isso aqui vai só me atrapalhar. Eu preciso fazer isso só para jogar e documentar esses conteúdos. E agora, então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu vou criar uma planilha. Então, eu vou vir aqui, Novo, Planilhas do Google. E aí, eu vou criar a minha planilha para eu começar a trabalhar nisso aqui. Porque o que as pessoas falam? Gente, tem um jeito de eu perceber todos os posts que eu tenho, as páginas que eu tenho? Tem algum plugin que faça isso? Então, eu estou ensinando vocês a fazerem isso sem plugin, na raça. Por que a gente precisa aprender a fazer as coisas na raça? E aí, o bom disso é que eu também vou ensinando vocês coisas legais sobre o próprio Excel. Que é o cheats do Google, né? As planilhas do Google. Então, a gente vai pegar e vai selecionar todas essas informações que nós temos aqui. Então, eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. Eu vou vir aqui de cima e vou pegar isso e vou arrastar lá para baixo com o meu mão, tá? Finalizou aqui. Está tudo ali, né? Rosinha, né? Porque eu selecionei tudo. Eu vou vir aqui. Eu vou copiar. Vou lá na planilha. Eu gosto de sempre vir assim. Isso é top, tá? Eu não gosto de vir no cantinho. Colar. Então, eu faço aqui o Ctrl-C e Ctrl-V, né? Então, eu vim aqui e colei. Só cliquei aqui, tá? Aí, vem essas zonas. Você fala, nossa, Sabrina, que bagunça. Ficou pior. Aí, eu vou te mostrar umas coisas bem legais. Fica aqui comigo que eu vou te ensinar. Vou te dar uma aula de planilha que você vai aqui resolver bastante coisas da sua vida. Eu preciso manter algumas coisas aqui e tirar algumas coisas. Então, agora eu vou te levar no meu mundo de organização de planilhas, tá bom? Bom, nós vamos deixar essa planilha linda e útil, tá? Então, a gente vai vir aqui e ver algumas coisas aqui que a gente precisa tirar. Algumas coisas que eu quero tirar aqui, tá? Aqui mesmo, eu posso tirar isso aqui, ó. Então, nós vamos excluir essa coluna, porque nada mais é do que o nome do post, né? E aqui é onde tem, inclusive, o link para eu ir direto para o post, se eu quiser, né? E aí, minha gente, primeira coisa, eu falo assim, putz, tem aqui, ó, esse editar, edição rápida, lixeira, ver, limpar. Putz, Sabrina, eu não queria isso. Então, nós vamos resolver isso aqui. Você vai vir aqui, tá vendo? Aqui em cima. Você clica aqui e ele vai aparecer aqui em cima. Então, esse aqui é o meu título completo. A partir daqui, eu quero tirar de todos, que eu tenho aqui, todos eles têm, ó. Editar, eu vou tirar um por um? Vou ter que fazer isso um por um? Não. Você vai copiar aqui, tá vendo? Essa parte que eu quero tirar de todos. Aí, eu vou digitar Command ou Control F, que vai abrir esse negócio aqui, ó, de localizar na página. E aí, eu vou colar essa parte que eu quero apagar. E aí, ele encontrou todos os itens onde existem essas palavras. Então, ele encontrou uma de 32. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em mais opções. Substituir por nada, a não ser que eu queira substituir por alguma coisa. Então, se você quer só tirar, deixa tudo em branco. E aí, você vem aqui, ó. Fiquei olhando aqui, ó. Substituir tudo. Pronto. Apagamos. De forma super simples. Vários conteúdos de uma mesma planilha. Olha, que coisa interessante. Não é mesmo? É isso. A mesma coisa, a gente pode fazer com esse publicado aqui. Então, eu venho aqui no Command F, coloco publicado. Aí, ele achou todos esses. Eu também quero substituir por nada. Então, só coloco aqui, concluído. Já não tá mais aqui o publicado, tá? O que eu quero fazer aqui? Eu quero pegar. Eu quero vir aqui na meta. Eu quero dar uma diminuída isso aqui, pra eu ter uma melhor visualização, tá vendo? Dos meus conteúdos, tá? Aqui, eu posso pegar agora e, tá vendo que tem ordenar ascendente, ordenar ascendente? Então, a gente vem aqui, a mesma coisa, ó. Vamos lá. Agora, eu vou apagar essas coisas aqui rápido, pra... Também precisa ficar, ai, toda hora, né? Não precisa. Aqui, o conteúdo estrutural, tá tudo aqui, links internos. Pronto. Acho que, na verdade, já tá tudo certo. O que eu queria apagar. Que são aqueles comandos lá no site. Aliás, a hora que voltar aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos voltar aqui. Eu vou colocar aqui... Vou tirar, né? Algumas coisas, ó. Título de SEO, meta, frase... Estrutural, não vou deixar também, não. Aí, já tá, fica melhor. E volta aqui, 50 itens por página. Também pra não ficar pesando o servidor, porque não tem porquê, né? Vamos continuar aqui, então. Agora, eu vou arrumar essa planilha pra ela ficar bonitinha. Então, eu vou vir aqui. Vou dar uma ajeitada nela aqui, no geral, ó. Esse acesso aqui, eu vou deixar, porque depois tem algumas coisas que eu meto o acesso privado. As tags, a data. É importante. Mas que não precisa mexer. E aí, a gente só vai dando aquela ajeitadinha bonitinha. E pronto. Agora, o que eu faço? Eu seleciono tudo, e aí eu coloco ali, por exemplo, a fonte que eu quiser. Geralmente, eu trabalho com o Monte Serrat, sabe? Mas você pode colocar outra fonte. Vamos ver. Deixar esse nonito, porque ele é menorzinho a letra. Eu consigo ter uma visualização mais legal. Aí, uma outra coisa interessante é separar a parte de cima. Mas antes, o que nós vamos fazer? Eu quero tirar essas continuações aqui, pra deixar essa planilha mais clean. Então, eu vou vir desde o conteúdo estrutural, até o final da planilha aqui no Y. E vou excluir essas colunas. Aí, ela termina aqui a planilha, entendeu? Mesma coisa, eu vou fazer aqui embaixo. Depois, eu vou adicionando linhas. Mas agora, eu quero vir aqui do 35 até lá embaixo. E eu quero excluir essas linhas. Porque aí fica tudo mais organizado. Depois, eu posso ir adicionando linhas mais pra baixo. Agora, eu vou vir aqui e vou mudar a cor do que tá escrito. Vou deixar tudo pretinho, assim. E aqui, eu vou vir aqui e eu vou pegar tudo isso aqui e vou colocar assim, ó. Formatação de cores alternadas. Pra eu conseguir ter um visual melhor entre a diferença de um post e outro. Então, aí você pode escolher aí as cores que você quer utilizar nessa formatação alternada. Eu acho que eu vou usar... Eu gosto muito dessa daqui. Eu vou usar essa daqui. Mas você pode definir outras cores aqui, se você quiser também, tá? Aí, concluído. Então, agora eu tenho a formatação alternada. Agora, por último, eu vou vir aqui. Vou colocar todas pra vir no meio aqui, ó. Porque aí fica tudo no meinho. Tá vendo? E aí fica mais organizadinho. E aqui, no título, eu quero que fique negrito. Eu quero que a letra fique um pouquinho maior. A gente até dá uma arrumadinha aqui. E eu quero que fique centralizado, também no meio. E eu também vou colocar a letra aqui branquinha. Pra se diferenciar o título do resto do documento, tá? Então, aqui agora eu tenho o meu documento. Eu posso olhar e ver tudo que tá acontecendo através desse documento. E cada vez que eu vou colocando um post novo, eu venho e tiro ele aqui, tá? E aí eu tenho aqui, inclusive, os meus links. Então, se eu quero vir pra esse post, eu posso vir aqui, por exemplo, e colocar o link da onde eu estou analisando, né? Então, eu venho aqui e consigo acessar o meu link diretamente daqui. Entenda uma coisa, ó. Você tem aqui vários links. Esse aqui é pro administração do WordPress. Esse daqui também vai pra administração. Esse também. E esse daqui é o link que vai direto pro post. Se você quiser depois, um por um, você pode remover o link ou você pode remover todos os links se você quiser. Mas não tem porquê. E aí você pode, então, como eu cliquei, né? Aí você pode ir direto ali para aquele post. Você já consegue acessar o post tanto por dentro, quanto se você quiser ir lá pra dentro do WordPress. Você também consegue, se você tiver logado. No caso, eu não estou logado aqui, mas ele vai fazer o logar. Eu consigo acessar direto ali para o post direto, tá? Aqui, ó. Porque eu fiz aquela cor do preenchimento, as cores alternadas e tal, ele sumiu, tá? Mas depois eu posso fazer ali um ajuste para formatação condicional. Que eu coloco ali as cores pra me guiar. Vocês sabem que eu gosto de cores. Mas isso aí fica pra uma outra aula pra eu ensinar a formatação condicional pra vocês aqui na planilha. E por último, pra você ter um acesso mais legal ainda, o que você pode fazer? Você clica aqui nesse 2. Você vem aqui em ver. Congelar. E aí você congela até a linha 2. O que isso significa? Que se você descer a planilha, isso aqui tudo vai descer junto. Então você vai conseguir saber as informações do título, do que se trata, aonde você está navegando. Da mesma forma, você também consegue usar o filtro aqui, ó. Que aí você consegue ver certinho a questão dos filtros sem mudar a parte do título de lugar, tá? Então é assim que você pega todos os posts do blog e joga para a sua planilha. Aí é claro, né? Não vai esquecer de nomear a planilha. Então esses são todos os posts, depois eu vou atualizá-los todos aqui. Eu posso depois separar aqui embaixo mesmo. Mas eu prefiro deixar do jeito que tá assim, que tá muito, muito legal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido. Se você tiver sugestão para novas aulas, se você quiser aprender mais sobre planilhas, Eu pretendo ensinar bastante esses temas mais iniciantes, ou até, vamos dizer assim, no digital. E dar uma aprofundada dentro dessas ferramentas que todo mundo usa aí no dia a dia. E, como eu falo, né? Eu gosto de masterizar as ferramentas. A gente usa ali as ferramentas, só aquela parte mais facinha ali. Mas, às vezes, a gente não tira o maior proveito das ferramentas que as ferramentas podem dar para a nossa vida, para facilitar a nossa vida. Se você gostou dessa aula, deixa aí seu like. Não deixa de se inscrever nesse canal. Se inscrever para receber novas aulas. Toda semana tem novas aulas. Eu ainda não defini um dia certo para ter essas aulas. Mas, toda semana é garantido. Que seja, toda sexta-feira, vem dar uma olhada se tem aula nova aí no canal. Mas, se você clicar ali no sininho, você vai receber a notificação assim que essas aulas novas entram. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.